A vida e morte de Hurticinus, ano 99 de nossa era. Hurticinus, ou Ursínius, era um médico cristão de Ravenna, na Itália. Depois de ser denunciado perante o juiz Paulinos pelo fato de ser cristão, foi preso e torturado de diversas maneiras, pelo nome de Cristo. Tudo isso ele suportou, recusando-se a sacrificar aos deuses dos pagãos. Finalmente ele foi sentenciado pelo juiz a ser decapitado. Ao ouvir esta sentença, Hurticinus começou a tremer só de pensar que agora iria morrer. Houve uma grande luta interna enquanto admitia a possibilidade de negar a Cristo, para assim escapar da morte. Mas enquanto consultava sua própria carne, um dos acompanhantes do juiz Paulinos, que se chamava Vitalos, aproximou-se dele por trás e o animou com estas palavras. Hurticinus, meu prezado irmão, irmão em Cristo, Você, como bom médico, através de suas receitas, restaurava a saúde de muitos doentes. Tenha muito cuidado agora, para que não se condene a si próprio à morte e à destruição eterna. Ao ouvir esta admoestação, Hurticinus recuperou a coragem e com alegria preparou-se para enfrentar a morte. De livre e espontânea vontade, ofereceu seu pescoço ao que empunhava o machado. Foi assim que, tendo a cabeça separada do corpo, ele chegou a um fim piedoso e feliz. Meu amigo e minha amiga, que venhamos pedir a Deus o batismo do Espírito Santo. Se aproveitarmos o máximo de tempo que está à nossa disposição, vamos ter a oportunidade de buscar a arte de contemplar a Cristo. E assim seremos mais semelhantes a Ele a cada dia. E a mesma força que Ele tinha vindo do Pai, será dada a nós também através do poder do Espírito Santo. E se for o desejo de Deus que sejamos chamados para sermos mártires pela causa do Evangelho, certamente o poder que estará habitando em nós será mais forte do que o medo da morte. Deus te abençoe e um grande abraço e um beijo em seu coração do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes. e nós vamos deixar.